Esse testemunho, eu acho, tantos que a gente vai indicando para as pessoas, porque é vida transformada, esse eu confesso que eu fiquei impressionada com a graça de Deus. Paula, olha só, Padre Samuel, também o nosso querido Gabriel aqui, ela diz assim, eu não vou falar o nome dela, tá bom? Apesar dela ter se identificado, ela diz, gostaria de partilhar um pouco da minha história com vocês. Pois eu estou assistindo a canção nova e eu aprendi a perdoar com vocês. Já faz um tempo, mas eu gostaria de trazer esse testemunho. Eu engravidei do meu filho há uns anos atrás. No mesmo ano, eu descobri que meu marido havia engravidado duas mulheres além de mim. E uma delas era a minha irmã. Passei muito tempo chorando decepcionada, desesperada, não só pela traição do meu marido, mas era a minha irmã, gente. Próxima, muito próxima de mim. Numa das noites em que eu chorava, eu estava passando o controle da televisão. E eu me deparei com a canção nova. Era inclusive intervalo. E no intervalo, vocês estavam falando do projeto Daime Almas. E aí vocês diziam que o Padre Jonas falava, Daime Almas e Ficai com o Resto. Eu parei e fiquei pensando. É mesmo. O que importa é a nossa alma. Me recordei da espiritualidade de grupo de oração que há muitos anos eu participei. E eu comecei a assistir a canção nova. E Deus foi dizendo, Nada disso que você está vivendo de tristeza importa. O importante é a sua alma e a alma dos outros. Daí em diante, eu descobri o perdão, graças a vocês, da canção nova. Descobri que Deus é maior que tudo. Deus me mostrava, através das palavras de vocês e de toda a evangelização, que o que Ele queria era a minha alma, a alma dos meus, do meu marido e da minha irmã. Acreditem, a canção nova mudou minha forma de pensar. Paula, olha o que ela diz. Hoje eu mantenho o meu casamento feliz. Tenho um convívio bom com a minha irmã. A filha dela, que também é filha do meu marido, sabe que ele é o pai dela. Apenas diz que é feliz porque agora ela tem três irmãos, porque conta com os meus filhos e o filho da outra. A convivência deles é muito harmoniosa. E acredito que o fato de eu não ter guardado mágoas, ajudou os meus filhos a ter uma boa convivência com a irmã e com a tia. Todos da família sabem a história. Eu não trato mal, acredito no perdão. Vivo o que eu aprendo com vocês da canção nova. Deus abençoe, porque quem teve a ideia desse projeto Daime Almas é um santo de Deus. Porque eu entendi o que é Daime Almas. Sim, esse Padre Jonas é um santo. Deus abençoe, porque vocês mudaram a minha vida. E é por isso que eu ajudo a canção nova. Deus abençoe, forte. A gente fica passado, né? Ouvindo essa palavra. Olha que testado, hein? Tô passada. Um beijo pra essa amiga que partilha o sagrado dela. Só ela e Deus, né? Só ela e Deus. Muitos podem julgar. Ah, ela tomou. Ela e Deus. E o melhor, um coração livre, uma intimidade com o Senhor. Nossa, não tem preço, né? Então, nós vamos seguindo, agradecendo a Deus. É por isso que eu ajudo a canção.